Olá meus queridos, eu sou o Dmitry e você está assistindo Cosma Games e hoje vamos jogar um jogo de plataforma Pit e Pit. Eu acho que seria a pronúncia correta, seria assim. Antes do vídeo já vai dando um like aí para gente, se inscreve no canal e clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Vamos lá para o jogo, é um jogo retrô né, a gente já percebeu que é um jogo retrô. Vamos ver do que se trata, o Pit e Pit. Ah o carinha, entrou no buraco, caiu no buraco. Eita, acho que é tipo o de Dinamina Encantada né. Vamos lá, ele pula e dá o golpinho aqui. Ah, você dá o golpinho para baixo. Ah, aqui já é opções, legal isso. No Bombs. Nossa, saiu do jogo. Que zoado, esse é o menu. Meus queridos, zoou tudo. Pra que isso? Ah, você tem que dar o golpinho aqui, é tela cheia. Que zoado, não gostei disso não. Quis fazer um negócio muito diferente, mas não ficou legal não. Essa, pelo menos o negócio do tela cheia aqui. É bem Didi na Minha Encantada né. No Bombs. Dinheirinho. Um pouco de Dig Dug também né. E tem um pouco daquele jogo do robozinho né, que vai cavando. Se você põe pra cima pra usar bomba, ele fala que não tem bombas. Olha o diabinho aí. Agora eu gostaria de pegar essa bomba aqui. Não dá pra pegar né. Ah, tá quebrando o negócio. Tem que ser rápido. Ah, ele tem um escudo. É, bateu e morreu. Bateu e morreu. Game over. Tá bom. É roguelike, será? Ah, esse é carvão. As carinhas tem que acertar por cima. Beleza, já entendemos. A mecânica. A sério? Cadê nossa energia? Ah, tinha bomba lá. Ah, o TNT ele explode, mas você não fica com a bomba. Eita, já vai o negócio se destruindo aqui. Boa. Ah, você tá de brincadeira que você não pode encostar na fumacinha. Tá de brincadeira, Pete. Vamos ver. Parece também muito aquele outro jogo, o Downwell, né? Que chama assim. que chama assim. Ele não fica acumulando as coisas que ele pega. Mas é, claramente é roguelike, né? Ah, vai para o meio do inferno. Ah, vai para o meio do inferno. Ele não acumula as coisas que ele pega. Calma. Tem um menu também, depois do restart. Tem um menu também, depois do restart. O que é? Meu Deus! Tá, ainda continua no nível 1. Menu. Deixa eu ver se faz alguma diferença. Que a gente jogou até agora. Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Menu não faz nada. Porque não é menu. Não é menu. Então, não faz diferença nenhuma. Tem uma carinha daqueles jogos de ZX Spectrum, né? Parece um pouquinho. A diferença é que ele tem um Parallax no fundo. Não sei se vocês perceberam. Olha lá. No fundo tem um Parallax. Um Parallax relativamente suave aqui. Aí. Tá vendo? Não, não, não. Não tem como. Não tem como. Oh, coração. Boa. Boa. É meio desesperador. É um pouquinho desesperador aqui. Mas vamos tentar. Vem esse bichinho pra sustenciar a gente. Caçamba. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou falar uma coisa pra vocês. É isso que eu vou falar. O pior é que o jogo é divertidinho. Ele é divertidinho, viu? Eu tô ficando bravo aqui, mas ele tá divertido. Ah, mas não. Mas não. Oba. Finalmente. Soltou uma bomba. Cuidado pra não pôr pra cima. Controle. Porque senão ele solta a bomba e... Sem a gente querer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Eu só quero chegar lá embaixo. Ver se chega em algum lugar, né? E se joga os infinitos assim que você vai chegando lá embaixo. Ó, vou colocar uma bomba. Ah, legal. Esse caminho só pode ser aberto com bomba. Bomba. Eu vou é sai... Oh, rapaz. Ganhou uma conquista, inclusive. No bombs. Mas eu não quero bomba. Ah, pausa você usa. Poção de vida. 10 pau. A gente tem 8 pau só. Aqui a gente vende? Aqui a gente constrói. Não, a gente vende. Ai, que ruim. Já tinha pouco dinheiro. Agora piorou, né? Agora a gente tem que entender o que tem que pegar mais dinheirinho. Agora eu não sei pra que que servem as outras coisas que a gente minera aqui. Mineirinho e o cristal encantado. Aqui a gente construiu as coisas. Pick iron. Pick steel. A gente não tem dinheiro pra nada, né? Ou tem? Quase tem. Quase tem pra esse, mas não tem. Pegamos um pick steel. Não, steel material. Ah, o resto não tem. Ah, vai pro meio do inferno. Sei lá o que aconteceu. Não, não, não. Ia acontecer alguma coisa. Ia acontecer alguma coisa. Ia acontecer alguma coisa. Vamos tentar, vai. Vamos tentar. Vamos tentar, quero ver o que aconteceu lá. A gente podia continuar com o que a gente comprou, né? Que tal? Vamos sugerir isso, desenvolvedor? Continua. Comprou, né? Agora o truque é não ficar matando os carinha, não. Vai logo, vai embora. E pega o dinheirinho. É, mas na verdade as outras coisas precisam também. Não é só dinheiro importante aqui nesse mundo. Não é a importância apenas do dinheiro. Como na vida, né? Como na vida, né? Como na vida em que não é somente o dinheiro importante. Ah, não. Não vou. Acordo. Quase. desce. Vamos pegar uns negocinhas aqui. Já percebemos a importância desse elemento. Ah, o bichinho só sobe, ele não desce. O bichinho só sobe, o bichinho não desce. Vamos ver. Agora acho que a gente tem dinheiro. Poção de vida. Poção de vida, claro. Dá pra comprar... Até mais alguma coisa aqui. Comprar um pouco de carvão. Não dá. Bom brock também não dá. Bom. O importante é a gente ter vida. Ah. Ah, aqui é uma bombinha. Boa. Ah, parece que a gente tá mais forte. Não sei porque, só se é psicológico. Mais rápido, sei lá. Pus errado. Tá vendo? Ah, dá nisso. Ó, vamos ver se a gente consegue um pick iron. É sério que a gente não vai conseguir o pick iron? É sério mesmo? É sério. Então vamos em frente. Oh, finalmente nível 2. Rapaz, homem, rapaz. Passamos. A pergunta é, se morrer aqui, o que que acontece? Se volta tudo? Ou se já começa do nível 2, né? Talvez continue daqui, porque tem um botão de continuar, né? Morreu. Não morreu, mas perdemos todo o nosso negócio. Perdemos tudo o nosso negócio aqui. Falar uma coisa pra você. Não, deve ser do começo. Deve ser do nível 2. Não faria sentido. Não faria sentido nenhum. É isso, meus queridos, gostaram do vídeo e dá um like aí pra gente. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho de notificação. Valeu e até a próxima.